Foi uma denúncia feita lá no Tocantins com uma testemunha ocular dos fatos, no qual um deficiente visual abusava de uma criança de 5 anos dentro de uma residência. Ele não percebeu que a janela da residência estava aberta e isso possibilitou que a testemunha visse os fatos. A polícia do Tocantins nos trouxe essa informação de que eles estariam escondidos em Goiânia. Em menos de 24 horas, nossas equipes aqui da DPCA conseguiram localizar o Wesley, que é esse que aparece na fotografia. A gente divulgou as imagens dele, Luares, porque lá no Tocantins existe a informação de que ele teria saído daqui do estado de Goiás, porque já teria abusado de outras pessoas aqui. Embora não exista nenhuma ocorrência, a gente pede para as pessoas que conheçam, que tenham sido eventualmente vítimas dessa pessoa, que procurem a DPCA de Goiânia ou de sua cidade. Então, na verdade, ele teria aprontado aqui em Goiânia, foi para o Tocantins, aprontou lá e voltou para cá, doutora? Na verdade, lá ele abusou dessa criança de 5 anos. A mãe, sabendo da história, ao invés de tirar essa criança desse ambiente, escolheu ela, juntamente com o marido, fugir com esse rapaz aqui para a cidade de Goiânia e junto com seus 4 filhos menores de idade. Inclusive, a vítima veio também com o casal? Sim, a vítima foi encontrada no momento da prisão desse autor e da mãe das crianças, a vítima estava com eles. Meu Deus! E agora, o que acontece com ele? O mandado, a investigação é lá do Tocantins ou daqui, doutora? Sim, a investigação é de Palmas, do Tocantins. Os dois já estão na delegacia de captura de Goiânia, aguardando decisão de recambiamento. Eles vão ser recambiados para Palmas, onde vai seguir o procedimento. Agora, a suspeita de que ele teria aprontado alguma coisa aqui em Goiás, se deve o quê? Alguma denúncia anônima, ele confessou, como é que foi? Oitivas, lá no Tocantins, disseram que ele, além de cuidar de crianças, ele trabalhava numa igreja, dava aula para crianças na escola dominical, então tinha muito contato com crianças lá. E lá, uma das testemunhas relatou que teria essa notícia de que ele teria fugido daqui, porque aqui também ele realizava esse trabalho, e teria abusado de crianças aqui, na região metropolitana de Goiânia. Então, ele, por ser deficiente visual, então, no momento que estaria abusando dessa criança lá no Tocantins, alguém chegou a ver e foi aí que facilitou a denúncia? Sim, teve uma testemunha ocular que presenciou o ato. E a mãe, ao invés de levar essa criança para a delegacia, para o IML, para serem feitos os exames, preferiu juntar com o marido e vir foragida de Palmas para Goiânia. A criança não tinha passado nem por exame no IML ainda, porque a mãe fugiu com o autor e com a vítima. Essa criança era filha desse homem ou enteada? Esse que foi preso, ele é só um amigo da família. A mulher que foi presa é a mãe das crianças, e ela veio com o marido. Esse marido é pai de duas filhas dela, e essas duas filhas, em tese, não foram vítimas desse rapaz. Mas, pela situação até de suspeita, todas as crianças foram encaminhadas para o IML e abrigadas pelo Conselho Tutelar. Peraí, então, na verdade, é o seguinte, não tinha um vínculo de relacionamento entre esse homem que é suspeito e a mãe da criança, doutora? Não, ele morava próximo à casa dela, lá em Palmas, e cuidava dessas crianças do período da tarde, enquanto a mãe, em tese, trabalhava. E, além de tudo, a gente tem notícia, Luares, que esse rapaz também ajudava financeiramente a família. O que pode ter causado é essa situação da mãe estar defendendo esse rapaz e não acreditando nos abusos. Ou seja, mesmo diante da denúncia, a mãe fugiu com o homem suspeito e abusado do filho dela. Olha que situação. A mãe também, ela pode ser punida num caso desse, né, doutora? Sim, nesse caso, a mãe está respondendo também por estupro de vulnerável, porque quando ela devia agir, ela não agiu. Inclusive, ela manteve essa criança debaixo do mesmo teto do abusador durante todo esse período que eles estiveram aqui em Goiânia, porque eles vieram pra cá no início do mês de fevereiro. Gente, olha que absurdo, né? Esse homem, ele teria violentado essa criança de cinco anos lá no Tocantins. Ele não era marido da mãe da criança, ele não era companheiro da mãe da criança, era um amigo. Aí a mulher sai lá do Tocantins, vem pra Goiânia e traz esse amigo junto. É uma história estranha, né, doutora? Sim, por isso que o mandado de prisão temporária dela também foi deferido e ela também está presa.